Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu mar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua noiva Ele virá, piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristezas, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Diga ao poder o que sempre errou Ele vem, Ele vem Aleluia! Ele veio para buscar a sua noiva Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu mar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua noiva Ele virá, piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristezas, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou De meu poder o que se entregou Ele vem, Ele vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Ele virá no piscar de olhar Ele estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristezas, não mais temor Ele vem, Ele vem O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome irá chamar O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia! Aleluia! Ele vem me buscar O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome irá chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando